Que me soube, 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 que lente ela não, é você que me, que lente eu tô, ou seja, eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, eu tô, ou seja, eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, eu tô, ou seja, eu tô. Eu tô, ou seja, 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 eu tô. Keep trying to start You'll make what you saw You'll make what you saw